Oi Lisandra, eu estou aqui para gravar esse vídeo e agradecer profundamente a sua presença na minha vida e agradecer também por você ter criado algo tão essencial, tão importante para ajudar pessoas a se reconstruírem depois de uma separação. Eu tenho uma experiência muito positiva, muito de amor mesmo na minha relação com a Lisandra. Ela é uma pessoa que segura na minha mão e que faz com que a nossa distância que existe, física, né? Porque eu estou aqui no Brasil, ela está lá na Itália, mas em vários momentos eu falei para ela Nossa, Lis, como a Itália fica aqui pertinho de casa quando eu sinto esse amor que nos conecta, essa verdade mesmo, sabe? Essa alma de amor. É isso que eu tenho para falar dela. E eu tenho certeza que se você está nesse momento de se reconstruir, de fazer de novo a sua vida acontecer, você pode confiar na Lisandra e no trabalho dela. Eu acompanhei cada passo e eu vi todo o esforço, toda a dedicação que ela se propôs a oferecer para quem estivesse do lado dela. Então, assim, sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, nessa pessoa você pode confiar? Esse é exatamente o meu testemunho em relação à Lisandra. É uma pessoa que eu confio e que eu confiaria a minha... Uma pessoa que eu amo muito, vamos dizer assim, eu confiaria a minha melhor amiga, se ela estivesse passando por uma situação de separação, eu com certeza ia indicar esse trabalho que a Lisandra faz. Obrigado.